Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui um abraço! Se você não me conhece, eu sou Mel, sou mãe da Lulu e do Ben. Eu moro aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. E hoje eu vou dividir com vocês uma lancheira que eu fiz pra Lulu com um cookie caseiro, gente. Só que eu fiz um cookie super natural de aveia, num formato de ursinho. Então eu tô doida pra dividir com vocês essa receita. É a primeira vez que eu faço e que eu mando pro colégio dela. Então a gente vai descobrir junto se ela gostou dessa receita, se ela não gostou, se ela comeu, se ela não comeu. E esse vídeo, gente, faz parte do projeto Lancheiras Mamães pelo Mundo, que é um projeto que eu faço com três amigas queridas que são youtubers e mamães. Então todo sábado aqui no canal tem lancheira pra vocês. E sempre uma lancheira diferente. Então é muito legal esse projeto, porque vocês vão conferir a minha lancheira e depois vocês vão conferir a lancheira das minhas amigas também, que também estão fazendo biscoitos caseiros. E cada um vai fazer uma coisa diferente. Então é muito legal pra você acompanhar. E minhas amigas que fazem esse projeto comigo são Thalita Campedelli, ela é mãe de quatro crianças e ela mora na Rússia. Angela Inoui, que mora no Japão. Ela é mãe de duas crianças e de um adolescente. E Juliana Doerna, que mora no Brasil. E ela é mãe de quatro crianças também. E antes da gente ir pro nosso vídeo, você já dá um pause aqui, já se inscreve. Tem vídeo todos os dias aqui no canal da nossa família. E também não esquece de deixar um curtir dizendo que você gostou pra que eu possa fazer mais vídeo pra vocês. Um beijo e vamos ao nosso vídeo. E esse lanchinho de hoje, gente, eu vou levar nesse bentôzinho, que provavelmente vocês já viram em outros vídeos meus de lancheira, que é uma lancheirinha muito fofinha da Hello Kitty e vem com esse garfinho, tá? Ele já vem preso no próprio bentô. É bem bonitinho, é uma lancheira bem antiguinha dela, mas que a gente gosta muito de usar. E o que será que a gente vai colocar hoje? Quer dizer, eu já falei, né? Que vai ser o cookie, mas o que vem mais além do cookie? Vamos ver no vídeo de hoje, gente. Espero que vocês gostem. Vamos lá para a nossa receita de cookie. Vamos começar com um terço de copo de óleo, gente. Dois terços de um copo de açúcar, meio copo de farinha integral, meio copo de farinha branca e vamos quebrar um ovo, tá bom? Inteiro. E é super simples. Ah, faltou meio copo de aveia. E uma colher de chá de fermento, tá bom? E é super simples, porque não vai ao liquidificador, nada disso, a gente só vai simplesmente mexer, mexer muito, 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 até ficar com essa consistência. Quando tiver com essa consistência assim, bem molhadinha, a gente vai amassar bastante com a mão, tá bom, gente? Para ficar realmente com a consistência de um biscoitinho, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que fica. Olha só. Do ponto assim que já dá para amassar, tipo massinha de modelar, sabe? E aí, quando já estiver nesse ponto, a gente vai fazer as bolinhas. Primeiro, a gente vai começar fazendo uma bolinha maior, que vai ser a parte da cabeça do urso, tá? A gente vai começar a apertar, e essa parte vai ser a parte da cabeça da carinha dele, tá? Vamos colocar aqui, vamos começar a fazer o nosso primeiro ursinho. Luísa começou a fazer comigo, vocês já viram aí, né, a mãozinha dela. Depois a gente vai fazer uma bolinha menor, que vai ser o focinho do urso. Luísa está fazendo junto comigo, tá vendo? Ela adora fazer receita, gente. E depois a gente vai colocar duas bolinhas para fazermos as orelhinhas do urso. E, enquanto isso, vocês estão vendo aí, a gente está fazendo juntas, eu e Lulu, né? Eu vou mais rapidinho, mas ela está super empolgada lá fazendo a massa. Ela começou a colocar a orelha bem pequenininha, falou que era um urso bebê. Depois ela desistiu, falou que queria um urso normal. E aí eu ajudei ela a fazer. E aí vocês estão vendo a minha mão e a mãozinha dela. Estamos trabalhando juntas para fazer os cookies de ursinho muito fofos que vocês vão ver daqui a pouco como é que eles vão ficar. Sobrou massa, gente. Só tinha sobrado um pouquinho, não dava para fazer outro urso. Eu peguei um cortadorzinho e fiz umas estrelinhas, como vocês viram. Agora a gente vai cozinhar o prato principal que ela vai levar aqui. Vai ser um cuscuz, tá? O cookie é só uma sobremesa. Esse cuscuz, gente, é um cuscuz israelense. Luísa ama esse cuscuz. Ele é super prático. A gente só vai colocar ele na água, colocar um pouquinho de sal. Eu estou usando esse sal coxa. Estou gostando muito. E coloquei milho e ervilha que ela também adora. Só isso. E agora a gente vai esperar um pouco até cozinhar o nosso cuscuz. Enquanto isso, a gente vai montar as outras partes da lancheira. Hoje eu vou fazer com o teminha de ursinho para combinar. Eu peguei um pão de taro, que é aquele pão de ame, que eu já mostrei também em outras lancheiras. E peguei uma forminha de urso. Essa forminha a gente comprei no eBay. Se vocês quiserem, depois eu vou deixar aqui no box de informações onde eu comprei todas as coisinhas, para vocês também se quiserem comprar. Essa forminha foi bem baratinha. Se não me engano, foi tipo 2 dólares. Tá bom? Então aí eu vou começar a fazer o formatinho do urso. Olha que fofinho, gente, que ficou. É uma gracinha, uma coisa tão simples assim. E é muito fácil de fazer. Às vezes a gente na correria, não dá tempo de fazer. Mas quando eu tenho mais tempo, eu amo fazer essas coisinhas detalhadas. E aí estamos aqui com os nossos 3 ursinhos. Olha que amor, gente. Vamos começar a arrumar na nossa lancheirinha. E aqui, nessa forminha de urso, eu vou colocar umas cenourinhas, aquela baby carrots. Nesse potinho de urso que eu já tinha aqui, que eu comprei até ela, ele no Dice, eu vou colocar um pouquinho de mel. Que se ela quiser colocar em cima do pão, o pão não era novinho, sabe, do dia. Então talvez ela não queira comer puro. Eu coloquei o mel do lado. E a fruta de hoje vai ser cereja, que é uma fruta que o Luiz adora e que está na época. Então aqui está ótimo para comprar cereja. Ficou legal? O que vocês acharam? Gostaram? Diga aqui embaixo, tá bom? O que vocês estão achando? Vamos colocar o cuscuz nesse potinho térmico da Hello Kitty, tá? Ele veio bem quente, vocês estão vendo aí, né? Então eu gosto de colocar nesse pote térmico porque ele deixa bem quentinha a comida. Claro que não vai estar nessa temperatura, mas vai estar muito mono, com certeza, quando ela for comer. E assim ficou o nosso cookie. Olha que amor, gente. e a nossa florzinha. Não ficou fofo? Eu adorei. Vamos fazer agora o nariz do urso de passas, tá? Eu dividi uma passa no meio e fiz os dois olhinhos também. É só apertar bem que ele fica, ele não fica soltando, tá? Gente, olha que coisa fofa. Muito fofa, muito lindo e super saudável, né? Eu tinha, gente, que colocar, eu esqueci de falar isso para vocês, que colocar açúcar mascavo, mas eu não tinha, coloquei branco, tá? Eu comprei esse saquinho no Daiso também, aquela lojinha de 1,50 dólares que eu amo, já falei para vocês várias vezes. E aí, eu achei que ficou bem bonitinho para colocar o cookie dentro da sacolinha, junto aí com a florzinha. Ele já vem em vários saquinhos e com os adesivinhos, tá? Então, eu só fiz colocar e está pronto aí a nossa sobremesa de cookie. Vamos agora guardar na lancheira. Essa lancheirinha dela, já mostrei para vocês, né? Que a lancheirinha está perto. Esse aqui é o kitzinho dela de garfinho e colher e vem com rachizinho também. E eu coloquei em cima o cuscuz e o biscoitinho, tá? Já na parte de baixo, gente, eu coloquei o bentosinho e o kitzinho com o garfinho e a colher, tá bom? Então, ficou assim a nossa lancheira. E eu resolvi, gente, dar um toque ainda mais especial. Acho que eu já falei disso para vocês, né? Que eu adoro escrever bilhetinhos para a Lulu, porque ela simplesmente ama. Eu acho que na correria do dia a dia, às vezes, a gente não escreve tanto, sabe? Principalmente nessa época de internet e tudo assim. Então, eu resolvi escrever num papelzinho de ursinho que eu comprei no Daiso. Escrevi Have a Nice Day, né? Tenho um bom dia. E no outro, eu escrevi You Are My Sunshine, né? Que é Você É Meu Raio de Sol. Então, eu achei que ficou bem bonitinho. Eu vou colar para quando ela abrir ter aquela surpresa, assim, diferente. E assim, ficou tudo muito bem morcinho. Eu achei que ficou bem legal. São detalhes tão simples, mas que fazem uma diferença, assim. Eu tenho certeza que ela vai lembrar com muito carinho, porque ela sempre guarda esses bilhetinhos. Vou colocar um na parte de cima e um na parte de baixo. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Acharam que ficou legal assim? Deixa eu mostrar para vocês agora só a garrafinha. Ela leva sempre água, né? E essa garrafinha dela é uma garrafinha nova, porque ela perdeu a outra. Agora, vamos abrir a lancheira. Vamos ver o que ela comeu. Vocês acham que ela comeu tudo? Sim? Ou se vocês acham que ela não comeu tudo? Escreva aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, tá bom? Vamos lá, vamos abrir a lancheira. Bom, está um pouquinho bagunçada. Estão aqui os papeizinhos com as cartinhas. Aqui veio a forminha. Acho que ela deve ter trazido para guardar, porque ela adora essas coisinhas. O cuscuz, eu imaginei que ela ia comer tudo. Sobrou aqui um pouquinho só, mas ela comeu muito bem. Achei que foi ótimo. Ela ama esse cuscuz. Vamos ver agora a parte de baixo, gente. Aqui está os talheres. E vamos ver o bentô. Uau! Ela comeu muito bem. Comeu as cenouras, comeu o pãozinho, comeu a maioria das frutas, né? Deixou três. E vamos ver aqui o potinho de mel. Ela comeu, comeu um pouco. Deixou ainda um pouquinho. A gente usa de novo aqui em casa. E o saquinho do cookie, gente, não voltou, porque Luísa não comeu o cookie. Ela disse que provou a florzinha. Não gostou e deu para a professora. Ela disse que estava muito doce. Então ela não está muito acostumada a comer assim tão doce. E eu usei açúcar branco, então acho que ficou ainda mais doce. Mas depois eu vou contar para vocês porque ela não come muito açúcar em um próximo vídeo, tá bom? A água, gente, ela tomou quase toda. Sobrou só um restinho. E foi assim a nossa lancheira de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Então é isso, meus amores. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiz ele com muito carinho para vocês. Não esqueçam de curtir. Não esqueçam de compartilhar com outras pessoas que vocês acham que podem também gostar desses vídeos. E principalmente se inscreve no canal que tem vídeo todos os dias da nossa família aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. E eu espero de coração que vocês gostem, tá bom? Podem deixar pedidos de vídeo também que eu vou amar gravar para vocês. Não se esqueçam de passar no canal das meninas, da Angela, da Ju e da Thalita. Eu vou deixar aqui no Bota Informações e também no final desse vídeo no card para vocês poderem conferir. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu estou super curiosa para ver o que elas vão fazer de diferente. Elas sempre fazem mancheiras muito legais. Tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.